E pra dar início à homenagem desta noite, Marisa Monte. Bom, tô aqui de novo porque todo ano o Multishow escolhe um artista pra receber uma homenagem especial. E eu tô muito feliz de estar aqui pra apresentar essa homenagem que esse ano é pra uma mulher que eu adoro. Ela é um orgulho pras mulheres. Ela foi fazer rock and roll, se meteu no meio de um monte de homens e se tornou uma das mais importantes compositoras desse país. Eu adoro cantar as músicas dela, já cantei várias, mas eu acho que todo mundo adora cantar as músicas dela e todo mundo sabe várias. Ela mantém o Brasil afinado, cantando hits e mais hits há anos. Com sua inteligência, sua ironia e seu comportamento, ela transformou as nossas vidas pra sempre. Com vocês, Rita Lee. Há mais ou menos 22 mil e 900 dias, um feliz espermatozoide nadava alucinadamente até o óvulo da minha avó. E no bendito dia 31 de dezembro de 1947, enquanto muitos comemoravam a noite de Ano Novo, nasceu, sob o signo de Capricórnio, a filha caçula de Charles Fenley Jones e Romilda Padula Jones, a minha mãe, Rita. Eu sempre achei a minha mãe bem mais descolada que as mães dos meus amigos. Não sei se é pelo seu cabelo vermelho fogo, ou talvez por um dia ela ter me contado que antes de as mulheres saírem por aí queimando sutiã, ela já tinha formado a sua primeira banda só com meninas e cantando músicas com nomes como Suicida e Apocalipse. Mesmo com suas esquisitices, posso dizer que a minha mãe é idêntica a todas as mulheres do mundo. Ela é uma metamorfose ambulante. E talvez por isso, as suas bandas se transformaram muitas e muitas vezes, até que de repente o mundo conheceu Os Mutantes, 10 anos antes de eu nascer. Depois disso, minha mãe decidiu que a gente ia dividir ela com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, sempre. Ela ganhou um novo apelido, Rita Superstar, e ficou conhecida como a Ovelha Negra. Em 76, minha mãe conheceu o amor de um homem, um músico carioca chamado Roberto. Então, formou-se ali um núcleo de amor, música, filhos e família. Os dois começaram a respirar e trabalhar juntos. Meu pai acabou entrando para a banda da minha mãe, que por sinal tinha o mesmo nome de um dos chicletes favoritos da minha filha, Tutti Frutti. Tudo foi muito rápido e aos três meses na barriga da minha mãe eu virei notícia. Ela foi presa grávida em plena ditadura militar. E em 77, o ano em que o Corinthians foi campeão estadual, eu nasci. Aí veio o João em 79, o Antônio em 81. A família foi aumentando, assim como o número de músicas da minha mãe. Eu e meus irmãos presenciamos grandes obras musicais sendo feitas. Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo. Se eu tivesse que descrever a minha mãe, eu diria que ela é uma receita nada complicada. Jogue os seguintes ingredientes num liquidificador. Peter Pan, James Dean, Carmen Miranda, Beatles e Michael Jackson. O resultado disso é uma ruiva que nos atrai as suas experiências estéticas de diversos tipos. Com total devoção à literatura, à arte e à música. Promovendo uma harmonia de uma forma ou de outra. Sexo é pagão São 40 anos de carreira e 33 discos de uma menina que hoje é uma pacata senhora, vivendo entre seus bichos e plantas. E hoje, que ela é a avó da minha querida Isabela, eu fico feliz em dividir ela com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Afinal, coração de mãe, sempre cabe mais um. Sexo é carnaval Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Ai, euzinho, a vovó te ama, gente. Muito obrigada. Que delícia, que delícia. Ai, mamãe, você veio... Foi esse balão legal? Olha o rio aqui. Olha o rio. Você veio aqui, veio no Rio de Janeiro? Então, esse é de chocolate? Não. Mas parece... Esse é o prêmio, esse é o prêmio da mamãe. O prêmio, você tá cheia de chocolate, esse é de chocolate, você tá me enganando. Eu mordei. É de chocolate, é de chocolate... Morde. Não, não, eu quero morder. Não. Não é uma loucura? Não, não, eu quero morder. Me divertei daquela vida Vem cá Eu levava estando junto a você É tudo o que eu faço Existe o porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber Quer comer o chocolate? Viva, 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 viva! Gratis é milho! Obrigada Multishow. Obrigada Liminha, meu amiguinho, que eu sei que foi ele que... Que escolheu essas coisas. Esses músicos maravilhosos, geniais. Meu compadre, Gilberto Gil, Pitty. Uau, uau! Nossa! Adorei! E o meu filhinho, ó meu filhinho, que amor É o meu loirinho, ele que contou a história Você que fez essa menininha, seu espermatozoide é sensacional Parabéns, meu filho Hasta la vista, baby E o meu filho